. tamo junto tambada agora mais uma vez ai 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 já nem lembro點 aqui em baixo Bom, vamos lá 5 horas e 34 minutos Já tá tarde já Pra ligar a luz do gol Deixa eu botar no nível aqui É isso aí Será que não consegue sair aqui já de primeira? Carregado com o pau Vamos ver se dá Dá né Vamos pegar o portão de lá A carga aí Vamos pegar isso aqui Se não eu não vejo ali a esquina Trabalha, bitoca Ó Vamos cair na estrada que já tá tarde Já Ô caminhãozão Nossa senhora Que que é isso DAF XF 510 cavalos Cabina aquela X Acho que é a Top Max Space Ou sei lá como é que fala Ó o revestimento de caixão Ó Caminhãozão Caminhãozão Top Topzera Bonito Muito bonito Muito bom Muito confortável Esse aqui é Esse aqui é Esse aqui é 2017 2017 eu acho E eu tô E eu tô indo aí carregado pra Oxford Esse banco aqui Não é que essa porra aqui Que eu nem lembro mais Aqui como é que era o Vixi mas aqui eu fico escondido Trás de painel Não Aqui ficou muito baixo O que que tá pitando aqui pô Isso Os caras colocaram até sensor aí pra virar lá Eita frescura Temperatura 13 graus Estamos aqui na minha cidadezinha Estamos aqui na minha Corrotela O que barulho é esse Ele tá com 278 mil 828 quilômetros E a gente tá igual Eu tô igual macaco velho Igual macaco gordo né Que é bangar ali pra todo mundo Neguinho tá precisando De uma mão Tô deixando Tá meio quebrando a galha Cara tô com o meu parado lá Cara dá uma mão lá Pelo amor de Deus Vamos lá Eu vou te ajudar Tem problema não Nós quebra um galho Como tem pessoas que ajudam a gente Quando a gente tá precisando Por que não ajudar Quando a gente pode Dar uma força né Né não Né não Se a cabina dele Se a cabina dele As coisas boas a gente tem que admitir né Obviamente A cabina dele é espaçosa né Tem bastante espaço Cama é boa Não subir em cima da cama Mas dá pra ver Que a cama é boa E uma das coisas que falam sempre aí A respeito do Do DAF é o conforto da cama né Especialmente esse XF aqui Que ele é cabina espaçosa Tem muito espaço e tudo mais É bem confortável Outra coisa também Que é bom a gente Ressaltar né A gente é bom a gente É o acabamento do para-brisa aqui ó Tipo Dá mais nesse cantinho aqui assim ó É dos melhores E melhores Que possam existir Não tem Não tem acabamento melhor aqui ó Foda-se Comendo faixa Tô falando do acabamento Mas atrapalhou caramba Cadê o sensor de faixa aqui Ó O acabamento aqui O design do para-brisa Né Oferece um conforto melhor pro motorista né Principalmente em dias que Venta muito Tá ventando muito né Esse acabamento aqui Ó Traz um conforto Um silêncio pra cabina Que é uma coisa que Acho que nem os aviões melhores aí Que existem no mundo aí né Que você escuta só aquele Ssss 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 Aquele barulhinho bem de boa mesmo Bem de boa né É o melhor É o melhor Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Da feira é da feira Os entendedores entenderão Depois de quatro anos Quatro Quatro anos já hein Acho que a última vez que eu peguei o DAF Foi em 2015 Por aí É 2015 Lá na Na famosa TNT né Zerado né Tirei a vigidade de um deles Tirei o cabaço Da feirinha CF O XF Eu dirigi uma vez só Tem vídeo no canal aí Mas não foi desse Esse aqui é do novo O que eu tinha dirigido Ele era Daqueles mais antigos A cabina antiga Aquele mais Quadrado né E câmbio manual Acho que aquele lá também Foi o último que eu peguei Câmbio manual né Depois eu não peguei mais Câmbio manual Acho que quando eu pegar um caminhão E câmbio manual Olha o da ralada de queijo Nele aqui né Não vi mais nenhum De todos eles aí Que eu dirigi depois E no Caminho manual Não vi mais Nem nenhum Não vi mais Ela tem 141 milhas 141 milhas Chegada lá de 8 e meia Mais ou menos Juntando o trânsito Que a gente vai pegar ali Na 25 ali A gente pode colocar lá Para as 9 e meia Vamos jogar uma hora a mais Acho que lá eu tenho Uma recarga aí de De tijolos né O blocos Um dos dois Agora não lembro direito Voltando para cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Scania ontem a gente levou lá pra... Lá pro mecânico ontem, pra dar um trato lá na caixa de direção dele, né? Fez o alinhamento, levamos pra fazer o alinhamento. Ele tava começando, ele tava puxando meio pro... Pra esquerda, né? Pro lado de lá. O cara fez alinhamento e falou que a gente tinha que olhar na... Acho que era junta de direção que ele falou. Ou seja, juntar tudo, jogar fora, colocar uma junta de direção nova. E a caixa de direção, né? Aí ontem ele teve que ficar parado lá. Saiu da... Da mecânica aqui do lado que faz o alinhamento, né? Eles usam um laser lá, um... É um sistema lá bem interessante. Mas aí não deu o alinhamento certo, né? Do jeito que era pra ficar. Aí o mecânico olhou lá de baixo, tá? Aí falou assim, ó. Tem que mexer nisso e nisso. Aí levamos no outro mecânico aqui perto, aqui. Aquele... Que... Que mexe nos caminhões aí pra gente. Ele fez o resto do trabalho, né? O que ele tá ali, ó. Retinho. 100%. Eu não sei quantos minutos deu de vídeo aí já, mas... Vamos ficando por aqui. É só o começo aí. Vamos ver se eu gravo mais aí durante o dia. No DAF, ele sai de lá, né? De volta aí no DAF. Não, não comprei. Se alguém perguntar, você comprou? Não, não comprei. É da empresa? Não, não é da minha empresa. Quero comprar um DAF? Não, não. Quero comprar um DAF. Mas é um caminhãozão. Porra. Esse acabamento de caixão aqui é coisa de outro mundo. O sonho meu é ter um caminhão com acabamento de caixão dentro. Beijo na bunda, acabado. Até a próxima. Fuma!